O site Jornal da Cidade Online destaca Em melancólico fim de carreira, Robinho é condenado por estupro, mas não deve cumprir a pena Confira essa história A Justiça da Itália julgou nesta quarta-feira Em terceira instância a situação do jogador Robinho E de seu amigo Ricardo Falco, acusados de terem cometido um estupro coletivo Contra uma mulher albanesa, numa boate de Milão em 2013 Nas outras duas instâncias, os dois foram condenados a nove anos de prisão O jogador foi condenado novamente nesta quarta-feira Como a Constituição não permite que brasileiros natos sejam extraditados Mesmo que a Justiça Italiana peça a sua extradição Isso não vai acontecer A Itália pode, no entanto, pedir ao governo brasileiro Para que ele e Falco cumpram os nove anos de prisão Em uma penitenciária do Brasil Na audiência desta quarta, os recursos dos advogados de defesa foram recusados Eles tentavam reverter a condenação na segunda instância Pelo Tribunal de Apelação de Milão Em novembro de 2020 A corte de cassação de Roma analisou aspectos exclusivamente técnicos Sem entrar no mérito da questão A corte de cassação de Roma analisou aspectos exclusivamente técnicos